Bom dia gente, hoje é o dia mais feio do ano E eu e o pai de vocês estamos aqui a caminho de viver nossa vida Parabéns, eu fui eleito o homem mais lindo do ano em compensação ao dia mais feio do ano A gente não tá com o minicuperiquinho hoje Nossa mano, que esburacada Estamos com outro carro hoje, porque o minicuperiquinho estragou Mas ele não estragou sozinho, porque eu bati Mas foi assim, ficou tudo bem né Lúcio Sim, foi nada gente, só uma batidiquinha teve que deixar pra... Foi nada, só discutir com o velho no meio da rua, achando que eu tava certa, sendo que eu estava errada Só que aí teve que trocar o capô do carro inteiro, apesar de ter sido uma coisinha simples Então ele foi pro conserto e a gente tá com esse carro aqui que é do seguro E aí hoje vai precisar devolver esse carro e a gente vai pegar um outro maior Porque a gente vai buscar um colchão novo no final de semana E aí pra isso tem que ter um carro maior pra poder colocar o colchão Mesmo sendo aquele colchão que fica dentro da caixa, sabe, da Zissu A gente vai pegar o maior daquele A gente precisa de um carro maior pra caber assim confortavelmente, a gente e o colchão E aí o que você vai fazer depois é isso né Que você vai fazer na rua Parabéns E parabéns E eu estou a caminho da academia Que agora estou de volta 100% vacinada, perfeita E é isso, moça O Lusca ia tomar a vacina essa semana também, mas teve que adiar por falta de dose Ê Brasil Tá me filmando triste? Tô Gente do céu, eu tomei essa vacina Mas eu fiquei tão ruim, tão ruim Era pra eu ter começado a gravar o vlogão na semana passada Mas assim, o vlogão ia ser eu deitada na cama sem conseguir me mexer Foi assim, horrível Eu tava com dor no corpo, dor de cabeça, febre Eu nem lembrava como era se sentir desse jeito Acho que a última vez que eu tive febre alta assim Sei lá, eu morava com a minha mãe ainda Há mil anos atrás E foi horrível, mas era uma mistura de tristeza e felicidade Que eu tava muito feliz de ter tomado, né E vocês conseguem ver no vídeo de recebidos A reação da vacina começando no meu corpo Eu fui murchando e caindo no chão Aí depois daquilo, gente Ficou daquele jeito mesmo A gente deixou a sala uma zona Porque o Lusca também não ia conseguir fazer tudo sozinho no mesmo dia A gente tava cansado de gravar E eu não tava com força nem pra tomar banho Imagina pra eu conseguir arrumar a sala no estado que tava Então eu fiquei os próximos três dias deitada Passei os próximos três dias na posição horizontal Sem sair do quarto Porque tem o banheiro no quarto Então eu só ficava indo de um lado pro outro E o Lusca ficou de enfermeira, garçom Personal organizer Porque ele quer arrumar a sala só assim Foi uma risadinha Porque eu tava feliz Você tava infeliz? Arruma no essa sala Pronto, gente Já terminei minha academia O Lusca veio me buscar agora Com o carro novo É esse aqui? Hum, carro igual do Jack Guerreiro Carro alugado, tá, amores? Por isso que o tempo não vai mostrar a placa Porque a gente só vai ficar com ele Alguns dias Meio de dez Meio de dez Nossa, que lindo Gostou da altura? Super lindo Nosso menino, o periquinho, o pé, está raspando a bunda no chão A hora que está dirigindo Eu gosto Acho lindo Ó, ó Mas é diferente mesmo Que isso? Ah, mostra Câmera traseira Para poder dar ré Aí sim, hein Só vai dar uma dessa Gente, agora o Lusca vai fazer o armoço O Pedro tá aqui bagunçando Aqui é um cenário de público Que a gente gravou ontem Né, Livinha? Que tá aqui ainda Cadê o Samu? O Samu tá lá no canto dele Dormindo na caminha E eu vou tomar banho Ó, usei este lookinho na K de hoje Eu já mostrei ele no Instagram Ficou todo mundo doido Perguntando de onde era Então eu imagino que vocês vão querer saber também Quem é aqui do YouTube Ele é da Live E eu achei fofo Porque ele dá pra, tipo Usar até fora da academia Você coloca assim um, sei lá Um jaco assim preto Fica parecendo uma Kardashian Que elas gostam de usar umas coisas assim, né Bejizinhas e tal E esse teniquinho aqui da Puma Eu ganhei de recebidos Olha ela Pronta pra começar o dia Não, mentira, gente Eu, na verdade, acordei mais cedo E tal E eu já tinha respondido uns e-mails Feito umas coisas de computador Antes de ir pra academia E agora é, tipo assim Começar o dia no sentido da skincare E etc Eu comentei com vocês Nos stories do Instagram Que eu ia contar um pouco mais De como tava a minha Rotina de skincare agora Porque eu fui na Dermato de novo Recentemente E aí mudou um pouquinho Tô fazendo se tá coçando Ó, só pra mostrar pra vocês Eu só tô sem batom Eu passei um... Como é que chama aquilo? Protetor solar Pera aí, já vou mostrar tudo Ó, seguinte Eu lavo o rosto Com esses sabonetinhos aqui Da Bob Daí tem esse aqui Que é pra quando a pele tá mais normal Esse aqui é pra quando a pele tá mais oleosa Depende da época do mês No meu caso Daí, beleza Depois do banho Eu passo esse aqui Da Bioderma No corpo inteiro Que eu tenho a pele do corpo Muito seca Então eu tenho que passar hidratante E finalmente Achei um que não é tão pegajoso Assim Porque eu achava um saco Ficar passando creme no corpo Então eu uso esse aqui E tem um que eu uso Na parte de trás da perna Cadê? Esse aqui, ó Na parte de trás da coxa Porque Eu tenho foliculite E tal Cadê? Esse aqui, ó Daí ela recomendou Pra passar na parte de trás Da coxa Aliás, vocês não viram Como que tá aqui ainda, né? Olha que fofo Mudei umas coisas de novo Aqui normalmente Eu deixo um colarzinho dourado Alguma coisa Só pra ficar bonitinho Mas Agora não tá mais Eu mudei depois Do vídeo de recebido Que a gente ganhou várias coisas, né? Então isso aqui Foi presente Isso, isso, isso Isso aqui Aliás, essa aqui é a caixa desse Que agora eu tô usando essa caixa Pra guardar uns Uns negócios Uns creme Uns negócios E aqui é a receita da Dermato, ó Então aqui tem Na verdade Eu uso essa caixa Tipo de refil, sabe? Tipo assim Tem quase todos esses ali Dentro da gavetinha E aí quando acaba Eu venho aqui pra pegar mais Ou então esse aqui Que é grandão Ou esse que é grandão Eu guardo aqui dentro Também nessa caixinha Parabéns Aí aqui do lado Tem uns livros Que esses aqui Não são presente Nem são recente Ah, esse aqui Foi um presente Na verdade Do dia de Botê Foi, eu ganhei de amigo secreto Há muitos anos atrás Aí tem esse da Nina Garcia Que eu comprei Acho que você já sabe, né? A história desse livro aqui Enfim Já contei em algum vlogão Aí no meio da quarentena Tem essas velinhas aqui Que eu ganhei do Lusca De dia dos namorados E essa pedra Que eu não lembro Mas acho que foi De algum recebido também E aqui do lado Eu já tinha mostrado Esse espelho, né? No outro vídeo De tour pela casa Eu acho Ah, não Não tinha Não tinha mostrado ainda Eu tinha comentado Que ele ia chegar E ele chegou Tipo no dia seguinte Eu acho Que eu gravei o vídeo Ai, gente Não é tudo Eu acho ele muito tudo Ficou Tipo Deu uma cor Assim, sabe? Pro quarto Aí a gente quer colocar Agora um pouco mais De quadrinhos Ali em cima Né, Lusca Oi Colocar uns Mais quadrinhos Talvez colocar Umas bolsas ali Que as cores combinem Sabe? Tipo Não colocar todas as bolsas Mas tipo Essa branquinha Ai, aliás A gente já fala Dessa bolsa Também, né, moça Enfim E Aí ficou assim o espelho Eu mandei fazer Na Futuro SP E é tudo É o mesmo Eles fizeram Um outro espelho Pra mim já também Ai, meu Deus do céu E aí eu quis fazer Esse aqui Bem no tamanho Pra colocar aqui Porque aqui Vocês conseguem ver, né? Vocês lembram como que era, né? Ele tem um espação aqui Então eu coloquei Bem no tamanho E ficou tudo Daí aqui, ó Já tirou o celular Pra ficar melhor O esteric Olha que lindo Ai, gente Sei lá Achei muito lindo Fiquei muito feliz Ficou perfeito Aí aqui eu deixo meus pincéis Aqui tem uma velinha Da Selfish Que antes tava dentro da gaveta Não sei por que Que tá desfocando Aí Uma velinha Da marca do Pedro E do Huawei Que aí, tipo assim Eu acho que combina, né? Amarelo com roxo Eu acho não Tenho certeza Fica tudo Olha o círculo cromático Aí, gente Lembrem-se Aí aqui tem esse perfuminho Que além de ser gostoso É o que eu uso quase todo dia Assim também É bem de dia a dia Roger Galê Esse aqui a gente também ganhou De recebidos Essa velinha também E aqui Eu deixo uns creminhos Da Hidra Bene E esse primer Da NARS E é isso Daí aqui embaixo Fica aquela banquetinha Só que ela tá lá na sala Porque a gente usou no publi ontem Aqui tem as roupas Dos recebidos Que eu vou Dobrar e guardar hoje Que a gente, né? Lavou tudo E aqui tem uma caixa Com alguns recebidos Que eu preciso mostrar Que eu tô esquecendo Na verdade eu tô meio sem tempo Para isso Mas eu vou mostrar lá no Instagram Em breve E aqui tinha um controle Que tava no chão Então, voltando Daí eu passo aqueles lá no corpo E aí no rosto De manhã Eu passo vitamina C Essas são algumas Que eu acho que é da La Roche Não lembro Ela já é mais hidratante Daí eu não passo esse aqui Mas beleza E aí depois eu passo Algum creme de olhos Para passar no olho E tal Que eu comecei a fazer isso Mais recentemente Eu não passava antes Então, às vezes eu uso esse Às vezes eu uso esse E tem um outro lá no banheiro Também que eu gosto Ó, e às vezes eu uso esse Depende do dia Depende de onde eu tô, né? Se eu tô aqui no banheiro Eu uso esse Enfim O banheiro não focou direito É esse aqui, ó Que inferno de câmera E aí depois Eu passo Algum protetor solar Tenho alguns também Ela me dá muita amostra grátis Da minha dermato Então eu tenho um monte Desses pequenininhos Tenho o grandão Assim também Da SkinCerticals Tenho esse aqui também Que eu gosto bastante Mas eu gosto muito Da versão mais nova dele Que aí eu deixo aqui, ó Na minha Necessaire De skincare De maquiagens Que tipo assim Às vezes eu preciso me Maquiar no carro Ou eu vou pra Jundiaí e tal Já deixo as maquiagens E produtinhos Que eu mais uso aqui Na verdade é só maquiagem, né? É que o Projetor Solar Eu considero uma maquiagem Que tem cor Ó É esse aqui, gente É uma Fórmula 9 Eu acho É muito, muito bom É o que eu passei agora Não sei se dá pra ver aí Mas depois que ele adere Assim na pele Fica uma textura muito gostosa Eu gosto muito dele Daí depois eu me maquiei Como de costume Eu não passo Tipo maquiagem Todo dia Mas como eu passo Protetor Todo dia E aí ele é Como uma maquiagem Que ele tem cor Gostaram? Uma coisa que as pessoas Estão me perguntando muito Nos stories É do meu É... Iluminador Eu usava aquele da Benefit Sabe? Que é um vidrinho assim Que é maravilhoso Muito fofo E aí ele acabou Então eu comecei a testar Um novo Que eu já tinha, inclusive E o que eu tô usando Ultimamente é esse aqui Que é da paletinha Da Manu Gavassi Do Boticário É, gente Hoje a câmera Não tá querendo focar, não Ó, essa aqui É uma paleta Multifuncional Então tem várias coisinhas Aqui na verdade E eu uso esse iluminador Aqui, ó Ele é tudo Eu passo com esse pincelzinho Aqui da Oceane Que é o mesmo Que eu passo O pó da Chanel E durante o dia É isso, gente Teve bastante coisas Dos recebidos Que eu nem usei ainda Tipo esses Lip tint aqui Da Benefit Eu ainda nem usei É... Que mais? Ai, ó Uma coisa que eu já usei Que eu tô gostando muito É essa máscara aqui Da Dylos É muito boa Porque no dia a dia Eu não curto passar Tipo uma... Um rímel tão pesado E essa aqui é mais... Não sei Mas ele mais define Assim mesmo É bom no dia a dia E aí tem várias Outras opções, né Então tem o volume russo Que é esse mais pesadão Tem esse aqui Pra curvar os cílios Esse aqui é Pra alongar E eu já testei Esse aqui, ó Tô usando quase todo dia também Tô usando agora, inclusive Gostar Meninas, tá vendo? Ele deixa bem levinho E uma coisa que eu comprei ontem Foi esse kitzinho aqui da Benefit Eu já tinha É de sobrancelha Eu já tinha esse gelzinho E esse lapizinho De sobrancelha Só que aí eles acabaram Daí eu fui comprar mais E aí o vendedor Falou desse kit aqui Que ficava mais barato Os três juntos Que comprar só esses dois Entendeu? Deixa eu mostrar Daí, ó Tem esse gelzinho De pentear a sobrancelha Pra cima Tem esse lapizinho Que é realmente Pra você desenhar Os fiozinhos Que faltam Sei lá Se você quiser engrossar Ou se tiver alguma falha E esse aqui Eu nunca tinha usado E eu gostei bastante Também Ele Como que eu vou explicar O que é isso? Ele parece uma máscara Também parece um rímel Só que é pra sobrancelha Então se você quiser Por exemplo Se a sobrancelha é mais escura Você quer clarear Deixar ela mais Fraquinha Assim, né Que tá Sei lá, gente Você pintou o cabelo Qualquer motivo Você quer deixar ela mais fraquinha É só você comprar Uma cor mais clarinha Que dá certo Então no meu caso Eu quero simplesmente Deixar, tipo Mais ou menos Da cor da minha sobrancelha Mesmo Só realmente pentear Deixar bonitinha E preencher Umas falhinhas Assim Ele parece É tipo um rímel mesmo Parece que deixa o pelo Mais definidinho Mais grossinho Ó, eu passei Hoje também Eu tenho uma falhinha aqui Mas ela fica bem mais suave Quando eu passo ele Aqui em cima também Eu tenho umas falhinhas E aí só com ele Já resolve Tipo, se eu for Se eu for sair Fazer uma maquiagem Um pouco mais elaborada Daí eu usaria também O lapisinho Pra passar aqui Ó, tá vendo Que eu tenho uma mais curtinha Que a outra Passo mais aqui em cima também Mas assim Mais de boa Quando eu tô Mais de boa assim Eu uso só ele mesmo Dá uma penteadinha E ele já É meio que Esses dois aqui Em um, né Deu pra entender, né Gente Eu não sou blogueira de maquiagem Tô só falando aqui Minha experiência Só tá faltando Um batonzinho agora, né Mouros? Não vou passar batom Pra ficar em casa Assim Sabia que Às vezes eu passo Assim, mas enfim Eu vou passar Esse aqui Que é um Um balme Da Nivea Que tem uma corzinha Assim leve Agora sim Agora sim Então Eu passo batom Pra fora da boca Assim Pra ela aparecer Um pouquinho maior Quem não gostou Sinto muito Que eu passo pra fora mesmo E o que mais Que eu ia falar Ah, gente É isso Não se enganem Que a minha gavetinha Aqui Da penteadeira Toda arrumada Que eu arrumei Tipo assim Antes de ontem Foi quando a gente Começou a organizar As coisas do recebido Em casa Porque eu antes Estava Daquele jeito Entendeu? Então Fiquem em susto Ah, e aí Eu mostrei Aquele sabonete Da Bob Mas assim Às vezes Sei lá Da Natel Eu quero fazer Uma Um agrado Pra mim mesma Eu gosto de usar Esse Essa espuma De limpeza facial Da Hidra Bene Que ela é uma espuminha Mesmo, sabe? Então eu uso Tipo assim Ah, hoje eu tô com mais tempo Ficar aqui fazendo uma graça Eu gosto de usar ela E tem esse aqui também Que é um gel Da Oceane E eu deixo aqui Ó, que fica bonitinho Gostaram, meninas? Gente, o fóreo Eu não usei ainda Ganhei no recebidos E aí eu baixei o aplicativo Que tem um aplicativo Pra baixar e tal Mas eu ainda não tive tempo De usá-lo Enfim Quem tiver fóreo Comenta aí embaixo Se vocês gostam Se vale a pena Mas Parece interessante Né? Bem tecnológico Bora de armosos Colusca Bom, gente Agora aquela coisa Né? Responder mais uns e-mails Aqui Minha vida é só responder e-mails Tá? Acho que eu fico o dia inteiro Desenhando? Infelizmente Eu fico o dia inteiro Respondendo e-mail Respondendo No WhatsApp De trabalho Produzindo mesmo A gente não fica Na boa parte do dia Produzindo, sabe? Aí depois fica editando As coisas Planejando Isso é uma coisa que É... A gente faz bastante Leva bastante tempo A gente passa mais tempo Vendo o que que a gente vai fazer Em cada dia Do que realmente Fazendo as coisas Né? Essa é a vida do Do... Do adulto Gente, eu e o Luzca A gente fez uma reunião Agora pra resolver Algumas coisas de trabalho E a gente vai resolver Uma outra coisa agora Que também é de trabalho De certa forma Porque é a nossa casa Nossa vitrine, né? De trabalho Que vai ser o seguinte A gente tava vendo agora Um tapete pra colocar ali Naquela parte do cantinho Do look O espelho vai chegar Em breve Em breve Sei lá quando, né? Meses Mas enfim E agora a gente tá medindo Pra ver O tapete aqui da sala Como vai ser Onde a gente vai encomendar E etc E parabéns a todos E parabéns a todos Quanto tem aí, Diego? Então, ó Até aqui Até o móvel Ele tem 3,15 3,15 metros Tá Você acha que tem que Encostar ali E encostar aqui em volta? Eu acho Sim Tá, então é isso 3,13 Tá aí em relação ao sofá Vamos pôr ele Só até metadinha do sofá Pode ser Não tem um espaço saliteiro Vai ser 2,30 2,40 Vai ficar melhor Tá Então é 3,15 Por 2,40 A medida desse tapete Nossa senhora Sim Senhor Gente A gente vai trocar Esse pé do Do sofá No sábado Que vem o cunhado do Lusca Ajudar a gente Quem tá cuidando Assim Dessa parte Da decoração da casa E tal Vocês sabem Somos eu Lusca E Olivia Que a Olivia escolhe Nossas roupas Também aí Pra quem Não acompanha os stories Ela gosta de abrir O nosso guarda-roupa A gaveta E jogar fora Jogar no chão Todas as roupas Que ela não gosta Então A gente chamou ela Pra ela participar Da reunião Da decoração Mas ela tá Tirando a soneca Descansou agora Aí uma dica Muito boa Da Olivia Inclusive a gente Que serve muito Pra mim Que eu sou muito Empolgada Com as coisas É Antes de você Comprar Quadros Essas coisas Assim que a gente Vê na internet Um monte de quadrinho Um monte de coisa Fofa e tal Ou quando vai na Comic Con Que sai pegando Um monte de quadrinho Todas as mesmas Um monte de print É pra você Decidir os lugares Da sua casa Onde você quer Que tenha Um quadro Aí você Pensa no tamanho Que ele tem que ter Pode ser a 3 A 4 Ou então algum Que for personalizado E depois Você vai atrás De comprar Não faça Como eu Que vai saindo Comprando Um monte de quadros Depois não tem Nem onde pôr As coisas Não combinam Não tem nada a ver Então a gente Vai fazer isso agora Certo? Parabéns A Olivia até Deu uma acordadinha Pra falar das pessoas Isso Olivia Vamos participar Tipo ali É um lugar Que tem que ter Que já tem Já tem Só que eu quero Um grande Tá vendo? Tem um pequenininho Vamos lá Ó gente Aí a gente anotou tudo Então ali no papá dos gatos Vai ter um tamanho a um No escritório vai ter um tamanho a um Dois tamanho a quatro E por aí vai A gente vai anotando aqui da casa inteira Agora é hora de comprar alguns E encomendar outros Né? Com as amigas artistas Bom gente Terminamos de escolher os quadros Só o da sala Que a gente vai esperar Pra gente A gente vai esperar o tapete chegar Pra gente decidir Qual vai ser o quadrinho da sala E provavelmente Amanhã Tarde A gente vai lá ver os tecidos Pra fazer o tapete Pedir indicação de vocês Nos stories Daí me indicaram Umas empresas legais A gente teve uma que a gente gostou mais Tal Já orçou Mas aí a gente queria ver ao vivo Sabe? Pra ver a cor exatamente Tal Como é que vai ser Então a gente vai ver Se a gente vai amanhã lá À tarde Daí Eu fiquei fazendo mais umas coisas De compensador hoje Cadastro De Como fornecedor E empresas As coisas E tal As coisas que tem que fazer Chata E Agora Eu vou terminar um desenho Pra poder postar No instagram Arroba Naná Me sigam lá Pra não perder meus desenhos Tem desenho que eu só posto lá Nem vem aqui pro youtube Então me segue lá Ai gente Olha a zona que também é a mesma Meu Deus E aqui Agora eu vou preencher Mais um negócio Eu preciso preencher aqui no laptop Porque Eu ainda não instalei Aqui no Imake novo E aí tem que ser coisa no excel Não sei o que Então vou fazer aqui Que é melhor Ouvindo O canal do Christian Dunker Christian Dunker Que é de Psicanálise Que eu adoro Por isso O narcisismo não é só O fechamento Dual Como a gente tem Em algumas leituras Do mito de narciso E nem O fechamento Individual Como a gente tem Algumas leituras Gente Deixa eu falar uma coisa curiosa Pra vocês Eu sei que vocês adoram Essas brisas Dos vlogões Dos stories Quando tem também Mas no vlogão sempre tem Uma brisa ou outra Aqui de nanás Que muitos de vocês Identificam Que é o seguinte Vocês sabem que eu adoro Consumir conteúdo De true crime E tal Ficar ouvindo Que é pra quem não sabe Tem um monte de podcast Principalmente Que conta histórias De crimes reais Como foi a investigação E etc E eu adoro essas coisas Adoro livro De ficção também Que tem a ver com suspense Crime E assassinatos E etc E Eu percebi Que assim Muitas das vezes Em que eu tô Ouvindo alguma coisa Isso me ajuda A me concentrar Então o que acontece Teve um dia Que eu tava Não faz muito tempo Eu parei Pra realmente assistir Não era podcast Era pra assistir Um vídeo de true crime E eu Eu fiquei Tipo assim Acho que porque eu tava Precendo atenção demais Tipo Eu fiquei meio Impressionada Sabe Porque muita gente Fica assim Nossa Como que você fica Ouvindo essas coisas Né Essas histórias super pesadas E tal Fica de boa Só que é isso É porque eu não tô Com atenção plena Quando eu dei Atenção plena Pra um vídeo Desses de true crime Eu fiquei muito assim Nossa gente Que horror Meu Deus Meu Deus do céu Tal Não consegui parar De pensar naquilo Tanto que não esqueço Até hoje Desse crime Desse crime específico Nem vou nos detalhes Que ele é pesado Inclusive Que eu fiquei assim Tipo Me pegou assim Pesado mesmo Mas Quando eu tô fazendo Alguma outra coisa Tipo Muitas vezes A gente gosta De ouvir True crime Fazendo os pedidos Da loja Lá montando pacote E tal Quando tem mais Eu vou lá ajudar E ajuda Na concentração Porque você não tá Prestando atenção 100% No que tá sendo Falado ali No podcast Lógico Dá pra entender A história toda Mas você não fica ali Com a cabeça 100% focada Naquilo Que faz com que Pelo menos A minha cabeça Presta atenção Naquilo Ainda vai E cria um pouco Mais em cima Daquilo Acho que quem gosta De criar E tal Tem essa mente Mais criativa Passa um pouco Por isso De fazer Sei lá Uma DR com o Luz Que o Luz Tá falando alguma coisa Eu já tô assim Meu Deus E aí vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Não tem nada a ver Mas enfim Então Quando eu tô fazendo Alguma outra coisa Tipo Sei lá Igual eu falei Multando pedido da loja Lavando louça Porque também não dá Pra eu fazer Alguma atividade Que dependa 100% da minha atenção Aqui Senão eu também Não consigo ouvir O podcast Então quando é Alguma coisa assim Mais corriqueira Mesmo fazendo um desenho Por exemplo Eu adoro fazer desenho Ouvindo alguma coisa Me ajuda a me concentrar Quando eu tô ouvindo Um podcast Então eu gosto De ouvir true crime Porque eu gosto De ouvir uma historinha Então pode ser O true crime Pode ser também Aquele que eu já indiquei Pra vocês Nos stories Que é o Não Inviabilize Que é um podcast Só de histórias Que é Nossa gente Só que assim É só história Babadeira Sabe aquela fofocona Que alguém vem escutar Você não acredita Então É tipo isso É tipo isso Mas são só histórias reais Eu adoro também O Radio Rental Eu acho que é o meu podcast Preferido De toda a face Da Terra Da galáxia E ele vai Ele tá parado Agora vai voltar Agora segunda temporada Terceira Quarta temporada Sei lá qual que é Agora em outubro Tô tipo assim Ociosa Que é bom demais Que é só de historinha Também Aí são as pessoas Que viveram as histórias Contando Tem um outro que eu gosto Que é This is actually happening Eu acho que é esse o nome This is actually É acho que é isso Que é tipo Isso está acontecendo De verdade Sabe uma coisa assim Mas não é uma pergunta Eu falei como se fosse uma pergunta Mas não é This is actually happening É isso Que aí também São tipo assim Quarenta minutos De episódio De uma pessoa contando Alguma coisa Da vida dela Alguma história Tem um outro podcast Muito legal também Que se chama Histórias para ouvir Lavando louça Enfim Tem vários desses De historinha Esses que eu falei São os que eu mais ouço E o modus operandi Que é o de true crime Que eu mais gosto Mas assim De true crime Eu ouço Gente uns 20 Sem brincadeira E eles me ajudam A me concentrar Eu percebi isso Porque eu estava agora Ouvindo por exemplo O podcast do Christian Christian Porque falando This is actually happening Eu falei Christian Do Christian Dunker Christian Dunker Está difícil hoje A pronúncia da vida E aí como é para Preencher cadastro De fornecedor Tipo de coisa Chata E demora um pouco Assim tá Tem que colocar lá o nome CNPJ Se eu não estou Com alguma Ouvindo uma coisinha Pode ser uma televisão Lembra quando no outro apartamento Que eu tinha televisão Para mim era Muito importante Por conta disso Se eu estou ouvindo Alguma coisinha aqui do lado O Christian falando Uma história Alguma coisa Me ajuda a me concentrar E conseguir terminar O que eu estou fazendo Se não Assim Eu não chego a ter Déficit de atenção Eu acho Mas nossa gente Para mim é muito difícil Nossa É muito difícil Eu ficar assim Fazendo alguma coisa Que eu não gosto E me concentrar nela Sabe Se é alguma coisa Que eu gosto Tipo desenhar Eu me fecho ali E fico concentradaça Parece uma meditação Agora Para preencher cadastro De fornecedor Coisas assim Eu preciso ter Tipo eu preciso Ficar ouvindo alguma coisa Sabe Para arrumar meu quarto Isso serve para música também Mas eu acho que História é ainda melhor Para mim Porque aí eu fico Até o final Para ouvir A história completa E tal Então se vocês tiverem Outros podcasts Ou mesmo canais do YouTube Que contem histórias Não precisa ser De true crime Eu vou adorar Porque me ajuda Muito na concentração Fica a dica Se você também tem Problemas de se concentrar Como é o meu caso Porque se não Gente Eu começo a fazer Um negócio de fornecedor Aí eu já estou aqui Já tomo uma água Falo Nossa Nessa garrafa Olha que legal Esse negócio aqui Ai nossa Podia fazer um negocinho Para a loja Daí eu abro Começo já fazendo Photoshop Daí eu já Ai nossa Que coisa Né Isso aqui Comer um negócio Eu vou comer um negócio Já nem lembro O que eu estava fazendo É muito Difícil na minha cabeça E agora Eu vim aqui Para o quarto Que eu vou terminar Então O desenho que eu falei Que eu ia postar hoje E como já está No final do dia Assim tal E o Né Eu gosto de desenhar Mais relax Eu vou desenhar Aqui na cama E depois eu vou aproveitar Para organizar Umas coisas da semana Que precisam ser feitas Aqui no planner Que assim Já Eu gosto de colocar Sempre no domingo De domingo Eu e o Luz Que a gente faz Uma reunião Para ver tudo Que a gente vai fazer Durante a semana Coisas de trabalho Coisas da vida Também Que dia que vai no mercado Essas coisas assim E também Nesse dia Assim no domingo Eu gosto de passar Tudo para o planner Só que aí Ao longo da semana Sempre tem coisa Que muda Que vai mudando Então Hoje eu vou ter que Sentar com o meu planner E rever Né Olivia O que foi minha filha O que foi? O que foi? Ela está tipo assim Para de falar E vamos deitar logo Você vai deitar né Porque eu vou sentar E trabalhar Gente Hora de dormir Eu já terminei o desenho Já postei Já jantei Fiz mais umas outras coisinhas Assim de trabalho E agora Estou indo dormir Aí Para contar para vocês A minha rotina da noite Assim de skin care Etc Eu lavo o rosto de novo Eu ia usar O negócio da Fora hoje Mas Estão 11 horas da noite Estou com sono Vou dormir Então Eu lavo o rosto de novo Aí Eu passo de novo Aquele creminho de óleos Ou qualquer um dos outros Que eu já mostrei para vocês Eu já passei esse aqui E depois Eu passo um ácido Estou usando esse aqui Que a minha dermato me deu Uma amostrinha grátis Que é o Neostrata Eu acho que precisa de receita Para comprar Então enfim Aí eu passo ele no rosto Que ele é mais forte Assim Ela me respeitou agora Por causa do inverno Que a gente fica menos no sol E tal Então ele é um pouquinho mais tenso Passo ele no rosto E nas costas Porque eu estou com bastante espinha Nas costas Meu grande Infelizmente Ela falou que ela acha Que é estresse Porque a minha alimentação Mudou E tal E também pode ser Por conta de banho muito quente Ela também deu a dica De quando eu for passar condicionador Eu não encostar mais o cabelo Nas costas Sabe Então eu passo o condicionador aqui Aí depois enxaguar assim Entendeu Não ficar assim Tipo deixar o condicionador Caindo nas costas Para ver se melhora também Um pouco as espinhas Eu estou sentindo já Que já está um pouco mais sequinho Assim e tudo Estou com bastante espinha Nas costas E aqui no colo Assim também Não bastante Aqui é mais Aqui no ombro Eu estou com mais Mas já está diminuindo E aí Provavelmente eu vou fazer Laser Nas costas Para não ficar mancha E tal Porque a gente toma muito sol Aqui É muito fácil ficar manchado E aí depois Já tinha escovado bem Gente eu passei Esse lip balm Aqui Que ele é esfoliante Uma delícia Daí eu durmo com ele Ele é bem Deu gostinho Bem bom E é isso gente Esse foi um dia básico Né Aí tem dia que Eu sinto a minha pele Um pouco mais seca Daí eu faço Um creminho Da Clinique Que eu tenho ali No banheiro também Que às vezes Eu fico com a pele Mais seca aqui E aqui Principalmente Eu não sei porquê Tipo aqui ó Fica muito seco Eu sinto que a minha pele É mais oleosa Que realmente Na zona teca Assim gente Minha pele mudou bastante Na verdade Desde que eu comecei A ir bastante Na dermatologista Eu tinha a pele Bem mais oleosa Aí depois fazendo laser Quase todo mês Assim A pele realmente mudou Eu também né Estou ficando mais velha A idade também faz A gente mudar né Muda a pele Muda o cabelo E tudo Então Tem dia que É Eu preciso hoje Passar alguma coisa Mais hidratante Realmente Porque antes Eu tinha pele Tão Mais oleosa Que era um hidratante Básico Só porque Qualquer pele Precisa de hidratação né Não só a pele Que é seca Mas hoje Eu tenho Momentos do mês Ou então Tipo agora Que estava mais seco Ontem e hoje Choveu Então Está menos pior Mas estava muito seco Ultimamente Então eu fico Com a pele mais Ressecada Ou então Eu tinha feito Também limpeza de pele Recentemente E aí nos dias seguintes Também a pele Fica meio Cascando Assim parece Eu também Passava um creminho Diferente Ai gente Sei lá Adoro É meu Meu passatempo É skincare Eu adoro Aí eu fico Testando Coisinhas diferentes Experimentando E eu estou falando Que eu sei que vocês gostam Do assunto Principalmente no Instagram Esperem que eu falar Bastante disso E é isso Mores Ai Eu gosto de esfoliar Também uma vez Por semana Não falei disso Aí tem esse aqui Que eu gosto Bastante Da Hidrabene Gosto também Gosto também De passar um Que é da Bioderma Que eu deixo no chuveiro E aí eu passo Uma vez por semana Pra dar uma esfoliada Assim E aí agora é isso Praticamente tudo Que eu for fazer No meu rosto De diferente Eu vou fazer Nas costas também Então quando eu for Esfoliar o rosto De novo Vou esfoliar As costas também E é isso Mores Vem lá Estou falando Que eu Coisas E agora eu vou Dormir O Luz que está jogando Ele vai parar Daqui a pouquinho Enquanto isso Eu vou assistir Catfish Que eu adoro Gente Eu já tinha assistido Tipo todas as temporadas Aí do nada Eu parei de ver Nunca mais vi E aí agora Eu lembrei Disse esses dias Falei Deixa eu ver se tem Aí eu vi No que tem No Prime Video E eu gosto Da versão Gringa mesmo Original lá Que tem o O Nive E tal Pra quem não conhece Catfish É um reality Um reality show Que foi feito A partir de um documentário Na verdade assim Ó O nome Catfish É do documentário Então começou Com o documentário Que era o seguinte Tem o Nive Que é um cara Americano Americano né gente Sei lá Que ele começa A conversar Com uma moça Pela internet E tal É bem antigo Começa a conversar Com uma moça Pela internet Acho que na época Ainda era Orkut Ou sei lá Quando o Facebook Pelo menos Era mais forte Nos Estados Unidos E tal Antes de ser mais forte Aqui era lá Primeiro Nossa gente Eu como sou pulímpico Pra contar as coisas E aí Ele conversava Com essa moça Pela internet Conheceu ela Pela internet Começou a conversar Se apaixonou por ela E tal Só que ele nunca Conseguia Conhecer ela Encontrar ela Não conseguia Que ela Fizesse Conversa Por vídeo Essas coisas E aí ele começou A desconfiar De que talvez Ela não fosse Quem ela falava Que ela era E ele é cinegrafista Então ele começou A gravar Um documentário Sobre isso E ele decidiu Ir atrás dela Na cidade Onde ela morava Investigar Um pouco mais Sobre a vida dela Até descobrir Quem ela era De verdade E é isso Não vou falar mais Porque o documentário É muito legal Vale muito a pena assistir E ele fez tanto sucesso Que ele virou Um reality show E aí hoje Tem até Uma versão brasileira Se você conhece Alguém pela internet Assim tal Que você desconfia Que a pessoa Use foto Para outra pessoa Sei lá Você consegue Escrever Para eles E aí eles vão Atrás investigar E é muito legal A gente ter cada história É muito louca Às vezes É realmente A pessoa é Quem ela fala que é Ela só é mais assim Não gosta de vídeo De tudo Tem uns que Sei lá É alguém querendo Se vingar Alguém que realmente Conhece a pessoa E quer se vingar dela Ou não É só alguém Que está ali Zoando na internet Nossa gente É cada história Uma mais Uma louca que é outra E eu estou Maratonando agora Estou na quarta temporada Eu acho Tem tudo no Prime Video É muito legal Então vou ver agora E Assim que o Luzco Terminar de jogar Ele vem aqui Para a gente Ficar de boa E dormir Então é isso gente Amanhã de manhã Vou cortar e pintar O meu cabelo Que está precisando Na verdade Está precisando mais cortar Do que pintar Eu estou até de boa Assim Eu descolori Aquela vez Vocês se recordam E aí Depois Eu fiz Tipo umas luas Sei lá O nome disso Daí agora Cresceu Está vendo Nossa Eu estava fazendo Botox Também Mas a gente Chega lá Ó Aí cresceu Já a raiz Então eu vou subir Essa raiz De novo Talvez então Eu fique um pouco Mais loura Não sei Como é que vai ser isso E eu quero muito Cortar o cabelo Muito Estou com a ponta Tipo assim Muito ressecada Apesar de cuidar bastante Tem que cortar sempre E eu não estou indo sempre No cabeleireiro Por motivos óbvios Então vou cortar a ponta E estou pensando em cortar Aquela franja da moda Franjinha Chama Curtin bangs Que é tipo uma cortininha Assim sabe Não é aquela franja Aqui básica Ela é uma franja mais longa E aí eu estou pensando Em cortar tipo aqui Assim sabe Gostaram meninas A franja do tiktok E é isso gente Muito boa noite Eu e a Olivinha Vamos dormir Beijos Gente Cortei a franja Vocês nem viram Vou mexer mais algumas coisas Aqui no cabelo Depois eu mostro pra vocês Gente Já estou em casa E vocês não estão preparados Pra ver meu cabelo Quem segue no Instagram Na verdade já viu né Quem não segue Meus grante infelizmente Mas eu vou mostrar agora Que assim Meu Deus O que que eu falo pra vocês Eu não tenho o que falar Eu não tenho palavras Para a Catarina Mendes Olha as coisas que ela faz Gente Eu amei Eu amei Eu nunca achei que eu iria repicar Meu cabelo de novo Na minha vida Porque eu tenho trauma Que um dia um cara Repicou meu cabelo Eu fiquei com vontade de chorar No salão Mas eu chorei logo Que eu cheguei em casa E aí desde então Sempre usei o cabelo Bem retinho assim Sabe Deixa eu pôr aqui Pra mostrar melhor Ai não consegui mostrar Aqui também Peraí gente Vou achar um local Ai meu Deus Você olha os gato doido Aqui na estante E desde então Sempre cortei ele reto Porque eu fiquei muito traumatizada Daí agora repiquei ele Inteirinho Que a Cat Tem mão de fada Confio nela Queria muito fazer essa franja da moda Já fazia um tempo Mas eu tava com medo Justamente porque eu sabia Que eu ia precisar repicar O cabelo Mas eu repiquei Eu amei Ficou assim Tipo mais leve Sabe Com balanço Porque eu tava gostando Do comprimento do meu cabelo Tava bonito Tava bem tratado E etc Mas Tava ficando Meio sem graça Sabe Aquele cabelo assim Não sei o que Falei não Preciso inventar alguma moda Ai eu comentei isso com a Cat E é isso A Cat é muito boa Você fala pra ela Quais são as suas questões Eu falei Olha eu queria que tivesse Um pouco mais de volume Eu tava até cogitando Colocar um Como é que chama Mega hair Ela falou Nath Não precisa disso Tem outras formas Pra gente dar Um pouco mais de volume Pro seu cabelo E aí ela repicou Ele todinho E eu estou amando É isso Tô muito feliz Os gatos derrubando Eu só tô com muita fome E o Lusca não fez janta Porque o horário dele É diferente hoje E eu fiquei no salão Tipo assim Quase que o dia inteiro Fiquei trabalhando de lá Pelo celular e tal E aí agora Eu vou pedir uma comida Eu acho que eu tô com muita fome Muita fome Acho que vou pedir comida Opa escureceu muito Vocês estão me vendo aí? Então Então eu vou pedir comida Eu vou Organizar minha agenda Do resto da semana Do resto da semana Na verdade É só amanhã Mas eu gosto de organizar Porque aí eu já organizo um pouquinho Do começo da semana que vem Porque senão Depois eu me atrapalho Senão gente Eu não tenho condição De por exemplo Passar metade de um dia No cabeleireiro Entendeu? Se eu não arrumo a minha agenda Então hoje eu passei Sem culpa Entendeu? As coisas urgentes E eu resolvendo ali no celular E deu tudo certo A gente gravou milhões Assim de vídeos Na terça Eu acho Uma segunda Eu e o Lusca Aí hoje ele ficou editando Então tava livre Entendeu? Vou ficar lá A gente já vê A cor do tapete Também Vocês lembram Que eu comentei com vocês? Acho que eu comentei Mas não deu tempo Daí Porque aí o cabelo Acabou Eram umas 5 E o negócio fechava 6 E São Paulo Sabe como é que é Não dava tempo De um lugar pro outro Pra ver o tapete E tal Então a gente combinou De ver no sábado E aí hoje eu vou Arrumar minha agenda E comer uma comida mexicana Que eu gosto Vai ser isso que eu vou pedir Pedir meu lanche Já chegou Meu burrito maravilhoso E gente Eu não vou organizar Minha agenda é nada Que tá muito frio Então eu vou comer Burrito Assistindo Catfish Porque amanhã Eu e o Lusca A gente vai Ai só de falar Me dá um negócio Dá uma palpitação Amanhã a gente vai acordar Tipo assim Umas 4 da manhã Pra chegar cedo Na fila da vacina Que o Lusca vai tomar A vacina amanhã Tipo assim É uma mistura de tristeza E felicidade Que a gente vai ter que acordar Muito cedo Pra poder Não pegar fila nenhuma Que eu peguei muita fila Eu peguei 3 horas e meia De fila Entendeu Então a gente vai chegar Tipo assim Antes de antes Antes de abrir Porque a gente chegou Na minha fila Tava antes de abrir E na dele A gente vai tentar chegar Antes De antes Entendeu A gente vai chegar Mais cedo Do que da outra vez Pra gente poder pegar Menos fila Porque amanhã Porque amanhã temos Muitos compromissos E aí eu vou levar vocês Pra tomar A vacina Junto com a gente Junto com o Lusca E vai ser isso então Agora eu vou Comer Meu tolouco Isso não é Pedro Não é pra você não Meu filho Boa noite então Gente Até amanhã Que eu vou comer Meu borrito É ótimo Meu borrito Assistindo catfish Vai ser maravilhosa Essa noite Bom dia Filhinha da vacina Olha minha vacina Meus grandes Infelizmente Ai que saco Tá muito frio Mostrar o look Da vacina Lusca Mas é por uma boa causa Para meninas Do Lusca Gente Mas que frio Que tá aqui Meu pai amado Ele trazido Uma cobertinha Uma mantinha Dos gatos Tomou vacina Parabéns Obrigado Instituto Butantan Pela vacina Mozão do céu Velho